Eu tinha um consulente que ele resistia muito ao fato de que ele tinha uma pessoa criminosa na família, né? E as cartas captam, percebem isso, então às vezes a pessoa vem te contando uma história, quando você olha não é bem o que ela tá te contando, né? E aí eu tinha uma morte na família, e aí eu comecei a me dar um ciricutico, eu não gosto de falar de morte, aí a pessoa pega e eu falo, não, mas fica tranquilo, na época era presencial, eu falei assim, fica tranquilo que não é a sua, tá? Mas é de alguém próximo de você que, por sinal, você pode estar brigado com essa pessoa, desejando com muita raiva que ela não exista ali, cuidado, porque não vai ser sua culpa, mas o seu desejo pode de alguma forma se realizar. Eu vejo falecimento de uma pessoa com quem você tem contenda. Sexo masculino? Não. A única pessoa que eu tenho é com o meu irmão. Meu irmão é advogado, meu irmão é muito arrogante, meu irmão não sei o que, e ali fala, 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 e eu falei, bom, seguinte, é isso que tá dando nas cartas, presta atenção, e eu acredito que essa morte ela vai ser plantada por alguma coisa de débito, eu não acho que é acidental. Eu não quis falar com todas as letras, mas ali, ou era queima de arquivo, ou era como se chama, quando mata uma pessoa pra ela, pra... Tipo, execução. Ah, uma execução. Uma das duas coisas, né? Meu irmão? Não, não pode ser, porque meu irmão é, ele é muito sério, sempre foi muito sério, não sei o que e tal. E aí, passadas umas duas semanas, eu recebo uma ligação, né, dele, falando que o irmão tinha sido alvejado com vários tiros na porta de casa. E o que que ele fazia? Eu não costumo atender ligação fora do horário de atendimento, tá? Porque eu tenho uma vida. Mas nesse dia, eu não sei por que raios, eu vi ali, e ele disse, o que que eu faço? Aí eu lembrei do que eu tinha dito nas cartas, puxei umas umas cartinhas em cima da cama mesmo, falei, corre. Só falei isso. Aí ele foi, conseguiu conversar com o irmão na UTI, e conseguiu se desculpar, eles se entenderam, e o irmão morreu. Então, foi fundamental a leitura ali. E quando eu disse, corre, eu acho que eu tava dizendo muita coisa. Eu tava sonada, eu tava ali em outro momento, né? É assim. Eu só falei isso, falei, corre. E aí ele foi, e ele conseguiu. E aí foi descoberto que o irmão tinha envolvimento com facção criminosa, tinha, sei lá, essas coisas de hoje em dia, né? Que o advogado acaba se envolvendo. No esquema. Isso, aí foram vários tiros e tal. Então o baralho, ele mais uma vez, sinalizou que deu medo desses momentos. Sim. Não, imagino. Não, por favor. Não, por favor. Não. Não. Não.